Carro Mendes, agora aqui na Rua Augusto Schmidt, porque eu estou no bairro Floresta, na verdade eu estou na Destaque Veículos, quer cobrar um carro de muita qualidade, numa negociação rápida e fácil, então vem para Destaque Veículos, porque o pátio está lotado com ofertas incríveis, Fabiano, seja bem-vindo novamente ao programa Carro Mendes e vamos vender, bom dia. Bom dia, Fabio, preparamos algumas ofertas, pode mandar mensagem, pode ligar, pode mandar mensagem no WhatsApp, estamos com umas ofertas especiais para essa semana. Muito bem, quer trocar de carro? Vem para Destaque Veículos, a loja do Fabiano, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Destaque Veículos, esta WRV, é uma EX câmbio CBT, 1.5 2018 é o ano, com apenas 5 mil quilômetros rodados, de 73,900 por 68,965, 5 mil de desconto, 5 mil de desconto. Pode mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, porque neste momento tem a equipe de vendas da Destaque Veículos esperando o seu contato. Mais uma super oferta, este Peugeot 208 é um Active Pack, é 1.2 2018, custo-benefício e economia para você. Ele é completão, de 44,900 por 41,900, é 3, 3 mil de desconto, 3 mil de desconto. Agora, olha só esta EcoSport, Ford EcoSport, esta é uma XLT 2.0, câmbio automático, 42,011, bancos em couro. Ela é completaça, de 33,900 por 29,900, 29,900. Vale a pena mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato neste momento com a equipe de vendas da Destaque Veículos, a loja do Fabiano. Mais uma super oferta, este Onix Active, este é 1.4, é um completão. 2.018 é o ano, com apenas 10 mil quilômetros rodados, câmbio automático, vai com o MyLink, tem câmera de ré de 59 mil por 51,750. É mais de 7 mil, mais de 7 mil de desconto. Não dá para perder a oportunidade. É a Destaque Veículos, a loja do Fabiano, que fica na Augusto Schmidt, aqui no bairro Floresta. E está com o pátio lotado, esperando por você. Para fechar as ofertas, nós preparamos este HB20 Sedan. Ele é cabelo automático, é completão. Este é motor 1.6, é um Comfort Plus 2015. Está maravilhoso, de 44,900 por 38,900. 38,900 é seis, seis mil de desconto. Então você já sabe, quer trocar de carro? Quer a melhor negociação? Quer a melhor oferta? Vem para cá, vem para a Destaque Veículos, porque a Destaque Veículos está com o pátio lotado, esperando por você.